Fala pessoal, beleza? Meu nome é Edu Anciola, professor aqui da Escola Superior de Cerveja e Malte. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Descomplica. A gente tira dúvidas de vocês. A dúvida de hoje é do vídeo da oxigenação do mostro. De novo esse vídeo deu o que falar. Posso deixar para inocular a levedura no dia seguinte à abraçagem? Sim, pergunto isso porque eu uso o próprio mostro para fazer o starter. Olha, André, até pode, mas não é o ideal. Mas Edu Anciola, eu limpo toda vez o meu fermentador. Mesmo assim, risco de contaminação existe, é iminente. Toda forma de você controlar, contornar a questão da contaminação é muito bem-vinda. Inocular no dia seguinte, existe uma alta probabilidade de outros micro-organismos começarem a atuar. ali naquele fermentador. Mas Edu Anciola, se eu colocar o mostro em uma temperatura de 100 graus? A gente já falou sobre isso. Existem alguns micro-organismos que trabalham ainda a 100 graus. Contaminação, ok? Então, a minha sugestão é, insira o mostro no fermentador e inocule a levedura o mais rápido possível. Ok? É a minha sugestão. Mas Edu Anciola, eu faço sempre um no-shill e funciona. Continue fazendo, não tem problema nenhum. Ok? Gostaram da resposta, galera? Aproveita e deixa o like aqui, se inscreve no canal, deixa a sua pergunta também, vai ser muito legal responder. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!